Oi gente, estão gostando das inovações na FENATRAN 2017? Agora a gente veio ver o que é que a Peugeot trouxe este ano. Aqui a menina dos olhos do estande da Peugeot é a Expert, a gente já fez uma matéria completa sobre ela no pé na estrada que você também pode ver, mas o que é interessante aqui nesse veículo? Ele é um veículo para categoria B, ou seja, ele entra em qualquer lugar, ele é baixo, pode entrar em qualquer estacionamento de shopping, ele foi feito para distribuição né, então ele realmente tem que poder andar em todo lugar. Uma tonelada e meia de capacidade de carga é o que ele entrega e segundo a Peugeot ele faz 11,4 quilômetros por litro na cidade e 12,1 na estrada. Aqui a gente está vendo a versão de carga, que tem inclusive esse diferencial para poder acomodar cargas longas. A versão de passageiro chega em 2018. Essa daqui é um pouquinho mais robusta, é a Boxer, um veículo para 2,7 toneladas de carga e a versão nova chega em 2018. Aproveitando aqui a Partner, que é esse veículo é o mais leve aqui dos utilitários da Peugeot, para a gente encerrar o nosso vídeo, mas antes falar de uma coisa interessante que é o pós-venda da Peugeot. O que eles estão apresentando aqui na feira é um pacote que eles têm, que tem algumas coisas interessantes como você tem aí oito anos de reboque gratuito na marca. Você tem também a recompra garantida, além de carro extra com quando o seu carro estiver ali consertando no concessionário. Gostou? Esse aqui foi o stand da Peugeot, mas não se esqueça de assistir aos vídeos sobre todo o resto que está acontecendo aqui na feira. e também curta e compartilhe e sempre se inscreva no nosso canal. Até mais, gente! Tchau, tchau!